Música 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 E nós Chegamos em Carrancas Depois de 6 horas de carro Nós dormimos Chegamos um pouco tarde E agora de manhã a gente vai fazer alguns Passeios, algumas cachoeiras Vamos ver o que a Karim está fazendo Música 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 Está arrumando as coisas Alguém precisa deixar arrumadinho Música Para onde a gente vai hoje, Carolina? Música 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 A gente chegou aqui No complexo da fumaça Música E a gente vai ver a cachoeira da fumaça Esse complexo tem algumas outras cachoeiras Também que a gente vai Passando por elas Música E a gente está fazendo uma Uma caminhadinha aqui Para chegar lá Música 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 Ela chama assim porque tem tanta força que cai a água que forma essa névoa em volta. É que o volume de água ainda está baixo, mas o pessoal fala que é bem forte, que forma mesmo nevoeira de tanta água. E aí, Caroline? O que a gente vai fazer? A gente achou uns amigos estranhos aqui, a gente faz nossa amizade estranha no caminho e os amigos falaram que conseguiram subi-lo lá naquela castiveira por um caminho aí doido. Então a gente vai desbravar o mato. Trocamos a bota, trocamos a bota pelo tênis de água, porque a gente vai cruzar o rio e vamos ver se a gente acha uma cachoeira sem trilha. Leva a corda? Será que é bom levar a corda? Leva a corda. Leva a corda. Leva a corda. Chegamos na cachoeira Véu da Noiva, só que pelo topo. E não dá para ver nada, porque tem uma proteção para a gente não ir até a crista dela e não cair lá embaixo. Não dá para ver, mas a caminhada é boa. É. Deu para fazer bastante exercício. Então essa é a vista daqui de cima. Vira, aí virou. Então a gente veio de lá, aí cruzou por aqui, mais ou menos por aqui, aí veio indo, veio indo, veio indo, a gente subiu tudo isso daqui e chegamos aqui. Agora vamos descer? Vamos descer. Vamos achar a parte de baixo? Uhum. Chegamos onde, Caroline? No complexo Vargem Grande. O que tem aqui de bom? Aqui tem a cachoeira do Poço e tem a cachoeira da Esmeralda. E tem o famoso escorrega. Lá. Certo. Tem que pagar? Tem que pagar. De R$1,00 por pessoa. De R$1,00 por pessoa a gente paga e aí conhece esses lugares. Parece que o Poço da Esmeralda é bem bonito, né? É, e o Poço do Coração também. Isso aí. Tchau. 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 nós vamos contar um acontecido Carolin queria procurar um cacete de uma cachoeira que nem existe que existe a do Salomão e aí eu tô com marimbondo me atacou tomei três apoiar a mão eu não vi não tinha uma bola desse e aí ele ficou nervoso tomei um pico aqui na boca e dois no pescoço aqui assim é na nuca eu vou filmar o dano que tá precisando E aí eu saí correndo e gritando e ela brigando para de gritar tá louco eu vou ficar lá tomando os bichos saindo atrás ninguém me pegou ele fez assim ó em mim ele picou na minha cara ele precisa pagar no olho eu fico cego nossa tá doendo tá doendo parece que tomei um soco na nuca filho da é muito grande ele tá crescendo e a cabeça tá crescendo um beijo tchau E aí Chegamos complexo da toca certo Caroline a gente se perdeu no caminho GPS mandou a gente para outro lugar e deixa eu arrumar aqui tá muito claro tá melhor e aí agora a gente achou o lugar teve colocar três quatro e aí tá parado para conseguir acertar mas chegamos agora complexo da toca tá aqui tem o posto do coração que parece que é muito bonito tem a vista de cima um formato de um coração e só não sei mais o que tem deve ter umas cachoeira também a gente larga o carro aqui 10 reais por pessoa aí e vamos tomar o trão e então para o tá zero vale foi rapaz é tranquilo Páscoa é boa 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 Páscoa é boa